Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Neymar perde o primeiro amistoso do PSG na pré-temporada como esperado, o atacante Neymar não foi convocado para o amistoso do Paris Saint-Germain desta sexta-feira pelo técnico Luiz Henrique. Bola no clube na semana passada. Devido à lesão sofrida no tornozelo direito em fevereiro, ele foi operado em março, e está afastado do PSG desde então. Na temporada 2022-23, Neymar fez 29 partidas pelo time francês, marcando 18 gols, e dando 16 assistências a Kimi, Danilo Pereira, Lucas Hernandes e Kurzawa, Ugarte, Fabián Ruiz e Zairemery, Leikang Yim, Azencio e Garbi.